Não me deixe só, princesa Não me deixe só, te quero Meu coração, sinto que ele vai parar Se você se for de mim E meus sonhos olhos jamais irão olhar Algo tão lindo assim E o meu sorriso de saudade vai chorar Se você fugir de mim E a minha boca jamais irá provar Lábios tão doces assim Como você Hoje o amor procure entender Sem você amor não sei viver Sem seus olhos para me olhar Sem tua boca para me pensar Sem seus olhos para me enlouquecer Sem tua boca para me abraçar Sem teu corpo para me dar prazer Sem você amor para me amar Não me deixe só, princesa Não me deixe só Eu te quero amor Não me deixe só, princesa Não me deixe só Bora balançar Só no caqueado Meu coração, sinto que ele vai parar Se você se for de mim E o meu sorriso de saudade vai chorar E o meu sorriso de saudade vai chorar Se você fugir de mim Eu te amo E o meu sorriso de saudade vai chorar A minha boca jamais irá provar Lábios tão doces assim Como o seu Meu sorriso de saudade vai chorar Assim Então me deixe só Sem tu amor não sei viver Sem tua mente Na minha boca Visitse Sem teus braços pra me abraçar Sem teus braços pra me enlouquecer Sem você é amor pra me amar Não me deixe só, princesa Não me deixe só, eu te quero amor Não me deixe só, princesa